Não estava nessa pauta da praça, nós não temos que fazer pauta diferente do que a gente está buscando. Se nós não formos, se nós não formos pra cima do governo, cobrar do governo o atendimento, nós não teremos é porra nenhuma. Nós, nós podemos cumprir sim o artigo 144 da Constituição Federal, Operação Legalidade, sem problema. Quem quer aqui? Quem quer cumprir o artigo 144 aí? O que é a Operação Legalidade? É a vontade dos senhores que prevalecem no cargo.